Por que escolher Figueira da Foz para morar em Portugal? Uma cidade localizada bem no centro do país, pertinho de Coimbra e famosa por suas extensas praias de areia branca. Um clima super agradável. Você vai gostar de conhecer mais sobre Figueira da Foz, uma cidade litorânea cheia de belezas naturais e muita história para contar. Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. É muito importante, ajuda muito no trabalho que estamos fazendo. Nesse vídeo você vai saber mais sobre localização, o clima, custo de vida, estrutura, mercado de trabalho e terá uma ideia se o conselho é ideal para você ou não. Figueira da Foz fica no centro de Portugal, na região das Beiras, no distrito de Coimbra. E a 57 quilômetros da cidade de Coimbra. É a segunda maior cidade do distrito, que fica na Foz do Rio Montego, com o Atlântico. Para ir para Lisboa, ao sul, são cerca de 197 quilômetros. Enquanto para o Porto, ao norte, são 140 quilômetros. Considerando o caminho de carro pelas autoestradas, que são mais rápidas do que as estradas nacionais. De Coimbra, é possível pegar o comboio urbano, o trem, para Figueira da Foz. O valor da passagem é de apenas 2,85 euros e a viagem dura de 50 minutos a 1 hora e 30. Também é possível ir de carro pela estrada, cujo trajeto demora apenas 40 minutos. São nada menos de 34 quilômetros de praias belíssimas e perfeitas para os amantes do esporte na água, já que os ventos são bem favoráveis. Como é uma cidade bastante turística, principalmente no verão, não faltam atividades de lazer para adultos, como barzinhos, baladas e shows no Centro de Artes e Espetáculos. E tem ainda o Cassino Figueira, o mais antigo da Península Ibérica, para quem quiser tentar a sorte. Mas, ao mesmo tempo, Figueira da Foz tem uma infraestrutura para toda a família, com muitas festas religiosas, feiras e festivais gastronômicos. No verão, é claro, a cidade aumenta muito a quantidade de pessoas por causa do seu clima seco e céu sem nuvens, perfeito para apreciar as belas paisagens e se divertir. No inverno, o clima fica mais fresco, com o céu mais encoberto, mas a temperatura anual é agradável, com média entre 7 a 25 graus Celsius. Apesar de não ser uma cidade muito populosa, com cerca de 62 mil habitantes, há boas oportunidades de emprego, muitas nos setores de pesca, indústria, vidro, celulose, sal e química, turismo, construção naval e o comércio em geral. Claro que há também outras oportunidades para profissões mais específicas, como engenharia e arquitetura, já que a cidade vive uma constante expansão nesse setor, com diversos novos edifícios residenciais. Mas se não encontrar emprego que procure em Figueira da Foz, é provável que encontre em Coimbra, pois é comum morar em uma cidade e trabalhar na outra. Figueira da Foz possui várias unidades de cuidados de saúde. O Hospital de Referência é o Hospital Geral, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Possui também o Hospital Distrital de Figueira da Foz. A rede escolar do município da Figueira da Foz tem 54 estabelecimentos de ensino, sendo 20 de educação pré-escolar, 26 de primeiro ciclo do ensino básico, 7 do segundo e do terceiro ciclo em ensino secundário e 1 de formação profissional. Falar sobre o custo de vida é bem relativo, pois vai depender do estilo de vida e a quantidade de pessoas. Mas vamos, pelo menos, fazer algumas estimativas. Supermercado A melhor maneira de descobrir quanto você irá gastar no supermercado é entrar no site dos maiores mercados de Portugal, como o Lidl, Continente, Pingo Doce, entre outros, e fazer uma simulação de compras. Mas considere, pelo menos, 150 euros por pessoa. Para você ter uma ideia, vou listar alguns preços. Refeições, cinema, café, cerveja. Destaque também para o preço da academia para um adulto. Em Portugal chama-se ginásio. 27,50 euros. Transportes A passagem de ônibus local, o autocarro, custa 1,45 euro. O passe mensal, o preço é de 23,55 euros. A tarifa do táxi é de 3,50 euros. Já a gasolina, custa em média 1,54 euros. Em relação às contas básicas, energia, água, aquecimento, lixo de um apartamento de mais ou menos 85 metros quadrados, fica em torno de 120 euros. Um combo básico de internet, TV e telefone, 36 euros. Já em relação ao arrendamento, a cidade possui preços bem mais baratos do que os grandes centros de Portugal. O site Numbeu mostra que a média de um apartamento de um dormitório no centro é de 412 euros. Um dormitório fora do centro, 331. Já um de três dormitórios, um T3, no centro, 600 euros. Já um T3 fora do centro, 500 euros. Eu vou mostrar aqui imagens de um apartamento T3 por 600 euros. Claro que as ofertas de todos os itens e serviços citados acima são bem variadas, conforme a necessidade de cada família. Essa é apenas uma média para ter noção e comparar com a média de outras cidades. Segundo o site Eurodicas, veja o valor médio do custo de vida em Figueira da Foz para duas pessoas. Foi considerado um T3, de 3 quartos, no valor de 616 euros. Foi incluído também gastos com saúde, consultas e remédios. Transporte público, 47 euros. 100 euros de lazer. O valor total ficou em 1.313,77 euros. Gastronomia Em Figueira da Foz, a comida típica não poderia ser outra. Frutos do mar. A gastronomia reflete a principal atividade econômica de antigamente e que ainda é muito praticada. Pratos tradicionais, passando pelo peixe fresco tão característico da região. Não esquecendo os deliciosos e mais elaborados pratos de marisco. Se procura uma marisqueira na Figueira da Foz, não deixe de passar pelo caçarola. Então, a cidade é pra você? Deixe nos comentários o que achou de Figueira da Foz. A cidade é ideal para quem quer viver a beira-mar, com uma boa estrutura, mas sem ter o custo de vida muito alto. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e acione o sino para receber a notificação de novos vídeos sobre morar na Europa. O meu objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências. Não esqueça também de deixar o like. Isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal. Até a próxima. Um grande abraço.